E infelizmente morreu o humorista Batoré em São Paulo aos 61 anos, como podemos ver aqui em segundo reportagem do portal R7, onde diz mais, fala que, nascido em Serra Talhada, Ivanildo Gomes Nogueira ganhou fama com o personagem na década de 1990. E o Batoré deixou um legado pra gente, pé de pano. Ele deixou um legado no humor, mas também em valores. Sim, pé de pano, você tem razão. Então, vamos dar uma olhada aí em um vídeo que anda circulando nas redes sociais, onde o Batoré mostra que não era só humorista, mas também tinha muitos valores. O jovem tem que se interessar pela política, a política tem que ser lecionada em escolas, mas não políticas partidárias, políticas públicas, sociais. Eu acho que o Brasil só tá nessa merda que tá porque o jovem não se interessa pela política. Então, quem são os jovens que estão na política? Os filhos dos deputados, dos senadores, a Lagos, tá passando fome, cara. Quem é o governador lá? O filho do Renan. O Renan tinha que estar preso, ele não tinha que estar presidindo o Senado. Ele tinha que estar onde tá o Eduardo Cunha, o... aquele... Garotinho, Cabral. Garotinho, garotinho, tem que estar preso, não tem que estar em casa não, entendeu? O Cabral, quer dizer, o Cabral já começou, o que descobriu o Brasil já roubava ouro e madeira, né? Isso aí tá, né? Enfim, eu acho assim, que esses caras, aquele Humberto Bosta, que é o Humberto Costa de Recife, aquele cara não tem nem que aparecer em televisão, entendeu? O Renan tá com 13 processos. Eu gosto muito do Batoré, um excelente homem, um excelente humorista. Em pé de pano, o Batoré vai deixar saudades, né? Seja com seus bordões do tipo, ah, para, ô! Mas também, né, com as piadas que ele fazia e os valores que ele demonstrava ter. O Batoré, sim, deixou saudades. Eu também gostava muito e faz parte da minha infância. Mas e você que assistiu esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aí nos comentários, eu quero saber. Também quero deixar aí, pessoal, palavras de conforto para a família. E dizer que sim, eu gostava e gosto muito do Batoré. E você também, né, pé de pano? Sim, o Batoré é muito bom. Realmente, pé de pano, deixou saudades. Que Deus tenha ele. É bom, pessoal, já ir se acostumando aqui conosco assim, ok? Um forte abraço! Capul!